Eu acho que há formas de você regular, mas elas, é uma regulação, ou ela é pós-fato, porque você regular isso, há de quem, ou antes, é muito complicado. Você tem, eles puseram aqui, Portugal tem uma carta de direitos da era digital, são pioneiros nisso. Mas eles têm um artigo extremamente controverso, que é o artigo sexto, que é uma proteção contra a desinformação. E é extremamente, ontem a colega da Universidade de Lisboa comentava que ela considera absolutamente inconstitucional o teor desse artigo. Eu não sei dizer o conteúdo dele, mas ela diz que conteúdo, como toda tentativa de definir o que é liberdade de expressão, ela usa conceitos que levam a outras definições. Por isso que nessa área, é melhor você não querer regular, mas sim estabelecer códigos superiores de ética e de valores humanos que são protegidos. E cabe ao juiz aplicar, caso a caso.